Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, sou o Cano Nobre e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Crotch Changer aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Estou aqui com meu querido Alanius das Referências, olha aí, porque nós tivemos mais uma quarta-feira de King of Fighters e mais um vídeo do Meia Lua pra vocês sobre esse jogo delicioso que está chegando aí, muito em breve esperamos nesse ano de 2021. E hoje temos Ralph and Clark aparecendo aqui pra gente poder conferir o gameplay dos dois personagens e a formação de um trio também, porque no título do vídeo já tem ali o nome desse time que vocês vão ver daqui a pouquinho, claro que todo mundo já viu, obviamente, mas vocês vão acompanhar com a gente agora, entendeu? Então, se você quer acompanhar esse negócio com a gente, deixa o likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso sorteio da máscara do Sub-Zero agora em tamanho real, mais um gift card de R$100,00. Então, acesse a nossa Twitch, tá aqui embaixo no comentário fixado, se torne Sub lá de graça com sua conta do Prime Video vinculada à sua Twitch e tenha também acesso ao nosso grupo exclusivo de Subs lá no WhatsApp, cara. Tá muito legal, tá muito divertido, então vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, cara, pra gente poder conferir esse negócio aqui. Eu acho que o terceiro integrante desse time, acho que não precisa nem falar, a gente tava até conversando aqui antes do vídeo começar. Vamos assistir o negócio e no final a gente comenta, mas todos vocês já sabem quem é, né? Então, sem mais delongas, meu amigo, taca ali o play e vamos ver esse negócio. Já larga na cara, já. E tem mais um bodybuilder no jogo, ó. Nossa, dois bodybuilder no jogo. Ó, a roupa deles tá bem parecida com a do Coffee 14, né? Eu falo de 2014. Que cenário da hora, mano. Como é que faz o Slug, véi? Caralho, agora que abriu que eu vi. Mano, que referência, véi. Nossa senhora, tacou o cara lá pra cima. Caralho, né, SPNK. Ó, esse fake ali, hein? Nossa. Muito bom, muito bom. Ó, eles são personagens pesadões, assim. Dá pra você ver que os golpes são mais lentos, mas muito da hora, velho, o gameplay. É. Você viu que ele ativou um bagulho rosa ali? Sim. Que isso, aí? Deve ser tipo um bagulho na parada, mano. Quiroprata ali, véi. Arrumando a coluna do cara, você viu? Né? Pô, mas o design desse tá muito da hora, velho. Eles tão patola desse jeito. Sim, sim. Assim, assim, ele... Oi, é. Diferente do Ryo, eles não ficaram, tipo, com ombro maior que a cabeça, tá ligado? É, desproporcionais, sim. É. É algo que dá pra arrumar no Ryo ainda, né? A cabeça desse tá musculosa também. Ficou estranho. Caraca. Nossa. Que foda. Ficou da hora, velho. O finalzinho, louco, mano. Ai, que da hora o finalzinho, mano. Os três aqui, rapaz. E, cara, e team formado. Que da hora, velho. Muito legal. Mas, pô, eu fiquei muito impressionado com esse cenário que eles colocaram aqui. Eu não esperava essa referência, mano. Sinceramente, eu não esperava essa referência do Metal Slug aqui, cara. Eu me toquei pelo formato da roda do tanque ali no fundo. Foi aí que caiu a ficha. Vai, olha. Olha, eu vou falar com você. O gameplay desses personagens aí, Alanis, principalmente do Clark, é um gameplay de agarrão. Sabe quem que ele me lembrou? O Abel do Street Fighter, velho. Carinha de cabelo curtinho com roupinha azul, né? É. Ele tinha um estilo de gameplay de agarrão, essas coisas assim também, né? Sim, sim, verdade, verdade. Ele tinha, a Laura, do Street Fighter 5, tem. O estilo grappler, né? Que começou com o Zangief, vamos falar assim. É o estilo do Clark, né? O Clark é o cara do grappler ali. Não que ele seja só isso, né? Porque ele bate bem no trailer também ali e tem os seus agarrões, né, mano? Os golpes especiais do Clark, ao longo dos jogos, foram ficando cada vez mais focados em grappler, né? Sim. No começo ele tinha uns socos parecidos com os do Ralph, assim. O Ralph tem uma parada de você ficar apertando o soco direto. Ele dava um monte de soco explodindo. E o Ralph tinha um... O Ralph, não. E o Clark tinha um negócio parecido, só que era sem explosão, né? Sim. Essa combinação do Clark é igual a do Ralph, de girar e dar os socos ali também. São alguns golpes que eles compartilham em comum, que dá pra entender que eles treinaram no mesmo lugar. Mas aí o Clark é o cara que ficou especializado no agarrão e o Ralph ficou especializado no soco, né? Clark é um personagem que eu sempre joguei. Meu irmão jogava com o Ralph e eu jogava com o Clark. Gostei bastante do que eles mostraram aí. Uma curiosidade é que esse time, né? O Ikari Team, ele aparece em uma das versões do Metal Slug. Ah, legal. Não lembro qual é, mas eles fazem uma participação, né? Em uma das versões do Metal Slug, em uma das versões recentes, inclusive. Isso explica a referência, né? Exatamente. Isso é uma referência cruzada, assim, né? Porque ao mesmo tempo que eles pegam o jogo da SNK, eles também pegam um jogo onde esses personagens participaram, né? E aí a gente tá vendo uma ativaçãozinha diferente ali do Clark. É tipo o Max Mode, ele tava meio vermelhado. Aí ele já dá um especial meio amarelinho ali. Cara, e na queda ele pegou o cara no agarrão. Olha só que doido. Caramba, muito bom. Olha só, mano. Ele ainda bate no chão, cara. O bicho tá caído e ele continua batendo, entendeu? Agora ele vai fazer a sessão de quiropratia dele, ó. Isso. É que ele tirou a coluna do Ralph do lugar, né? Agora ele precisa colocar de novo. É. Cara, isso ficou muito engraçado, mano. Olha isso. Ele joga umas três, quatro vezes pra cima e desce. Tipo, aqui, peraí, a coluna não tá boa ainda não. E ainda arruma o pescoço do cara no final, lá. E agora a gente passa pro gameplay do outro, né, Alain? Do nosso querido Ralph agora. O cara soca pedra igual o Chris. Sim. Pô, mas também é a grossura do cara, mano. O cara tá pior do que o Chris no Recinque. O que eu tô achando interessante nesse trailer é que ele não ficou com aqueles cortes igual... As strings e combos, elas tão fluídas, tão dinâmicas assim mesmo. Eles não tão cortando o negócio não, entendeu? Tá vendo? É trechinho de gameplay completo que eles colocaram, sabe? Então, olha só. Agora a gente tem uma referência muito mais óbvia aí do que tá acontecendo. A gente viu agora o Ralph fazendo o mesmo golpe que a gente viu no gameplay, nos gameplays anteriores, ó. Agora o... Tancou ali, né, Alain? Tancou e stunou, mano. É que a gente falou no outro vídeo ali, né, do golpe estilo que tem no Street Fighter 4, que eu esqueci o nome agora. Isso. Exatamente, exatamente. O Ryo mostrou isso primeiro, né? Depois a gente viu a Leona fazendo também. Todo mundo começou a fazer depois. Mas ó, a dinâmica desse gameplay que eles trouxeram dessa vez, cara, ficou muito melhor. Acho que eles deveriam fazer isso em todos os trailers. Não ficar tipo, pô, um trailer assim, aí vem o outro que fica todo cortado, fica esquisito e não fica bom. Fica ruim da gente poder pegar os detalhes ali. Isso aqui não, cara. Parece que são realmente duas pessoas jogando e eles gravaram e colocaram aqui, entendeu? E a gente tem um vislumbre dos personagens assim como um todo. E tá muito da hora, diga-se de passagem, entendeu? Ele fez outra ativação que nem o Clark tinha feito, você viu ali? Da hora. Soco explosivo. Ó, já estonou de novo ali, ó. Ai, que da hora, mano. Cara, vai ter altos combos nesse negócio aí, viu, velho? E agora já agarrou o especial ali. Vamos lá. Ó, ele fez que nem o... O Clark, só que agora é pra socá-la. Tá doido, mano. Desfigura a cara do caboclo, não, velho. E você tá vendo aqui ele dá o soco e cada soco dele explode, ó? Sim. Quando ele vai batendo, né? E dá uma explosão máxima final ali, ó. E aí agora o Clark vai mandar o especialzão e provavelmente o Ralph tá segurando ali no Galactica Phantom ali, que é o especial do socão indefensável dele ali. Pelo menos no 97, eu não lembro das versões seguintes. Foi onde apareceu pela primeira vez o Galactica Phantom ali do Ralph, né? Que ele concentra um socão que não dá pra defender e arranca meia-vida o negócio. Cara, eu gostei demais desse finalzinho aqui, ele mostrando os três juntos, assim. Eles já atacam aqui na nossa lata o trio formado, né? E aqui no finalzinho eles colocaram o vislumbre dos personagens mesmo, né? Em 3D no jogo ali, batendo continência. Pô, muito foda, cara. Muito foda. Tema de gameplay, mano, achei muito da hora. Esses dois personagens, já conheci eles um pouco também, dos cofres antigos aí. Já tinha conhecimento dessa questão do trio e tudo mais, que era com a Leona já em vários dos jogos aí anteriores. Só nos mais antigos que não era. Então, assim, gostei muito, cara. E tenho muito interesse em jogar com eles quando o jogo vier finalmente pras nossas mãos. Esse estilo de gameplay, esse de Grappler, é chato pra caralho de enfrentar. Mas quando você pega o jeito também, meu amigo, o nosso oponente sofre. É, eu gosto pra caramba de jogar com o Grappler em The Game of Fighters ali. O Clark é um dos caras que vira e mexe e entra pro meu time. Eu gosto muito de jogar com ele. Acho muito legal o gameplay dele ali. Dá um soquinho e já larga uns agarrão. Esquiva e dá um agarrão de novo. É muito bom jogar com o Clark, cara. Tô ansioso. Assim, o que eles mostraram hoje nesse trailer, trechos de gameplay, foi algo bem diferente, foi bem legal mesmo. Exatamente, cara. Então só nos resta esperar aí agora quais os próximos personagens eles vão trazer. E torcer pra que eles tragam trailers com essa dinâmica, cara. Sem muitos cortes e tudo mais, mostrando uma luta inteira pra gente. Que foi bem mais aproveitável e a gente teve um vislumbre bem melhor dos personagens aqui. Senti melhor o gameplay deles assim, como é que eles vão estar no jogo final. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam de Ralph & Clark no King of Fighters XV? E também a junção da Leona, que eu acho que todo mundo já sabia. Comentem aqui embaixo suas opiniões a respeito disso. A gente vai adorar ver de todo mundo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada no pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma